Como fazer esse novo mini avatar na cor preta de graça aqui no Roblox sem gastar nenhum Robux? E a palavra do dia é férias! Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho! Primeiramente pessoal, a gente vai vir na parte da busca aqui do Roblox e a gente vai tá pesquisando pessoal pelo catálogo avatar. A gente vai entrar neste mapa aqui pessoal. Então pessoal, já tô aqui com a minha conta, eu criei uma conta secundária pra mostrar pra vocês que assim também funciona. Vamos ver aqui na parte do catálogo, nessa opção bem aqui em cima. E agora você pode clicar em qualquer uma dessas. Eu vou clicar no cabelo. Agora a gente vai ter que arrastar essa barrinha aqui pro lado até chegar na opção de corpo, esse bem aqui. Clicando aqui pessoal, a gente vai clicar na opção de escala, essa segunda opção. E a gente vai vir aqui e abaixar todos. A altura, a largura, a profundidade e a cabeça. Pra que ela fique bem pequenininha assim. Depois disso pessoal, a gente vai ter que tá salvando. E olhem só como ela já tá bem menorzinha. Pra salvar é só você vir nesse símbolo onde está escrito salvar no Roblox. E agora a gente vai colocar em nova roupa de Roblox, nesse botão azul aqui. Depois disso, a gente vai colocar em salvar no Roblox no botão verde. E agora eu vou colocar em ok. E agora a gente vai colocar como nova roupa. E vamos colocar aqui na opção de sim. E você pode salvar com o nome que você quiser. Vou colocar como mini Milka. Depois você vai colocar em confirmar. E pronto pessoal. Agora pra gente colocar a skin que a gente acabou de fazer. A gente vai vir no avatar e na opção de personalizar. Nesse botão aqui já vai tá aparecendo mini Milka. A gente vai tá clicando nela e colocar na opção do botão de mudar. E vocês já vão ver que ela ficou um pouquinho menor. Mas esse daqui é só o início. Porque vocês vão ver um truque muito legal pra que ela fique pequena. Nunca mostrado antes. Agora nós vamos vir aqui na parte do mercado. E a gente vai vir pessoal tá pesquisando aqui na bússolazinha. Vamos começar pelo primeiro que se chama City Life Woman. Nessa primeira personagem bem aqui que tá escrito grátis. A gente vai tá comprando essa daqui. Pra comprar é só clicar nesse botão verde pra comprar e colocar em obter. Agora vamos para o próximo personagem que se chama Cleire. Vamos tá comprando pessoal essa personagem bem aqui. Onde tá escrito grátis também. Só clicar no botãozinho verde. Depois em obter. E esperar alguns segundos até carregar. Tem que aparecer essa compra realizada. E por fim pessoal a gente vai colocar como Red Glyph pessoal. Agora se ele não aparecer aqui. Você vem na opção dos personagens. Que essa opção bem aqui é a segunda. E vai aparecer ele bem aqui. É esse cavaleiro aqui que tá grátis. Só clicar aqui pra tá comprando. E depois em obter pessoal. Agora voltando pra parte da personalização. A gente vai começar a personalizar a nossa baconzinha. Primeiramente vamos vir em cabeças e corpos. E a primeira coisa que a gente vai fazer pessoal. É tá vindo no cabelo. E vamos sair tirando o cabelo dela. Na parte do tom de pele a gente já vai mudar. Vamos vir em avançado. E tá colocando em todo. E colocar aqui qualquer cor que seja perto do preto. Eu acho que pelo branco a gente consegue ver melhor. E coloca ele 100% preto. Do jeitinho que eu coloquei bem aqui pessoal. Agora vamos para cabeças clássicas. E a gente vai tá tirando essa cabeça aqui. E vamos colocar essa cabeça do cavaleiro de Red Glyph. Esse bem aqui. Após isso vamos vir na opção dos rostos clássicos. E vamos estar tirando o rosto clássico. Agora na parte do tronco pessoal. A gente vai tá equipando a mulher urbana. Esse tronco bem aqui. Vamos agora para o braço esquerdo. E o braço direito. Pro braço esquerdo a gente vai tá usando a mulher urbana. Tá bom pessoal? E pro braço direito. A gente também vai tá usando da mulher urbana. Vai ficar exatamente assim. Agora vamos para as pernas pessoal. Para as pernas a gente vai tá usando esse daqui. Que é o Xbox F. Que é o mesmo que a perninha da Clarice. Tá bom pessoal? Então você vai comprar essas duas aqui. Xbox UF. Tá bom? Mas eu sei que muita gente às vezes fica com dúvida. E na parte de construir. A gente tem que dar uma olhada. Pra ver se realmente tá tudo ali no zeradinho. Tem que tá exatamente do jeito que tá o meu aqui. Agora pessoal. A gente vai começar com as roupas e acessórios. Pras roupas eu vou tá primeiramente tirando todas as roupas. No caso a gente vai tá desequipando a blusa clássica. E vir na parte da calça clássica. E vai tá tirando. O nosso personagem tem que ficar mais ou menos assim. Mas ele ainda não tá 100% preto. Pois a gente vai comprar agora as roupas. Vamos ir agora na parte do mercado pessoal. E aqui pessoal. Vamos estar de novo na bússola. E vamos tá pesquisando pessoal. Por Kinit. Sweater. Black. E vai ser esse primeiro que aparecer bem aqui. O moletom tricotado. Ele é grátis. É só colocar aqui no botãozinho verde de comprar. E vai colocar em obter. Vamos agora pegar o próximo pessoal. Que se chama wet suit black panties. Assim pessoal. Vamos tá comprando essa daqui. Que se chama calça de mergulho. Essa primeira opção bem aqui. É só colocar em comprar. E colocar em obter. Voltando pra parte das roupas. A gente vai vir nessa opção das roupas. E vai vir nessa primeira. Que é camisas e afins. E vamos estar equipando. O nosso casaquinho. Que a gente acabou de pegar. E para as pernas. A gente vai vir calças e afins. Bem aqui. E vai estar colocando a calça de mergulho. Que a gente acabou de comprar. Mas pera. Que esse ainda não é o resultado final. Vamos estar voltando pessoal. Aqui no criador de avatar de catálogo. E aqui pessoal. Eu vou primeiramente. Vim na parte de redefinir avatar. E colocar na opção de sim. Estamos com o nosso avatar aqui. Agora a gente vai vir na opção do catálogo. Aqui em cima. Vamos vir de novo na opção do cabelo. Dar uma andadinha. E vir na opção do corpo. Essa opção aqui. Vamos vir de novo na opção de escala. E vamos diminuir de novo. A altura. A largura. A profundidade. E a cabeça. Para que ela fique bem pequenininha. Olhem só o tamanho que a gente está pessoal. E se a gente vier até mesmo aqui perto de outros personagens. A gente vai conseguir ver o nosso tamanho em relação a eles. Olhem só pessoal. Eu estou para menos da metade até mesmo. Do que um personagem. Olhem só como eu estou bem pequenininha aqui. Olhem meu tamanho perto dessas meninas pessoal. E aí pessoal. Para vocês salvarem um avatar. Você tem que fazer o mesmo processo. Vai clicar aqui. Olha em salvar no Roblox. E colocar em nova roupa de Roblox. Essa opção aqui. E vai clicar de novo em salvar no Roblox. Sim. E aí a gente vai esperar aqui. E colocar em ok. Nova roupa. Colocar em sim. E vai escrever mini avatar. Ou o que você quiser. Não importa muito. Agora está voltando aqui na parte do avatar. Vim personalizar pessoal. E depois a gente vai estar vindo aqui. Está colocando o avatar que a gente acabou de pegar na parte dos personagens. E está colocando aqui esse mini mini. E esse daqui pessoal foi o resultado final. Olhem só que legal que o nosso personagem ficou gente. Ficou muito pequenininho e bonitinho. Coloca aí nos comentários se você gostou desse novo modo de mini avatar. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.